Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho com vocês nessa manhã do nosso último dia do simpósio. A gente está muito contente que a gente fez esse segundo simpósio com muito sacrifício, muito suor, e estamos na luta aqui tentando conduzi-lo da melhor maneira possível. Agradeço mais uma vez a participação de todos os colegas que aceitaram estar aqui conosco. É sempre motivo de muita alegria. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da província Arábia, Arábia Pétria. É uma província que eu tangenciei no meu doutorado. Abordei um pouco a Transjordânia e trabalhei com algumas cidades, algumas remissões monetárias de lá. Então, eu falei, nunca falei dela, por que não falar agora? É sempre uma oportunidade. Então, a proposta da minha apresentação para vocês segue mais ou menos esse roteiro aqui. Como muita gente não conhece quem são os nabateus, então, não é exatamente essa sequência, mas é um pouco disso que vocês verão aqui. Quem eram os nabateus, onde ficava Nabateia, como se dava a relação entre nabateus e romanos, de Nabateia, província Arábia, Arábia Pétria. Um pouco essa é a lógica da minha apresentação. E depois eu vou falar para vocês de duas cidades, a cidade de Petra e a cidade de Bostra, e vou mostrar algumas moedas para vocês. Eu vou lendo aqui para vocês e, ao mesmo tempo, eu vou mostrando alguns slides para que... Vou tentar que fique de modo didático para vocês. Primeiro, eu vou falar dos antecedentes até chegar à anexação, de fato, dos romanos. Deixa eu me atentar ao tempo. Uma questão importante. E, mesmo assim, a gente passa. Os primeiros testemunhos escritos clássicos que temos sobre a existência dos nabateus no espaço encontram-se hoje em dia, a grosso modo, na Jordânia. Então, mais ou menos essa região. Na antiguidade, ultrapassava a Transjordânia, pegava uma parte da Síria, pegava uma parte da Palestina, da Judéia, mas, a grosso modo, as cidades principais encontram-se aqui. Diodoro Ciclo narra as campanhas parcialmente frustradas e empreendidas por Antígono I, Monofthalmo, mais conhecido como Caúlio, um olho só, contra os nabateus, em 312 a.C. O retrato que Diodoro nos transmite desta cidade para o final do século IV a.C., é o de um conjunto de tribos e clãs nômades dedicados ao pequeno pastoreio e ao comércio nas estepes e desertos da Transjordânia, totalmente descentralizados, juntando-se apenas em contextos de defesa comum e por ocasião de um encontro anual com motivos espirituais e festivos. É assim que Diodoro Ciclo pontua os habitantes dessa região por volta do século IV a.C. Então, eram descentralizados, viviam do pastoreio, tinham muito desenvolvimento. As fontes literárias disponíveis não fornecem mais informações relevantes sobre o desenvolvimento histórico dos nabateus até meados do século II a.C. Sabe-se que os nabateus formavam um reino relativamente centralizado em torno da figura de um monarca com sede administrativa na cidade de Petra. Então, isso é importante. Quando falamos de reino nabateu, estamos falando de Petra como sua capital e depois os romanos transferem a capital para a cidade de Bezer, Bostra. É um nome não muito adequado, mas é o nome. Mas os romanos batizaram a cidade de Bostra e o nome nabateu é Bezer. Muito bem. Vou mostrar para vocês, então, uma imagem que vocês, colocando no Google, vocês vão se deparar, é a imagem mais comum dessa cidade que foi a capital do estado nabateu. A essa época, a maioria dos nabateus havia abandonado o pastoreio, dedicando-se a uma rica agricultura graças a extensos trabalhos de irrigação. Da mesma forma, os nabateus seguiam dedicando-se ao comércio, possuindo as rotas comerciais que ligavam a Síria, a Palestina, o Egito e o Mar Vermelho. Então, o comércio vai ser um ponto muito marcante desses povos e é muito importante. Eu vou retomar muito o que a professora Regina falou desse grande caldeirão cultural que é o Mediterrâneo e como que essa localidade, que é Nabateia e depois a província Arábia, como que ela vai se reverberar na sua cultura material e na sua iconografia, como eu vou mostrar nas moedas, esse caráter de bastante diversidade cultural. Usando a expressão que já foi usada aqui nesse simpósio, esse emaranhamento cultural. Muito bem. O Bodas I, então vou falar um pouquinho do histórico, e dos governantes. O Bodas I sucedeu a Areta II no início do século I, antes da Era Comum. Já dei um pulo grande, porque nosso tempo também é curto, não dá para a gente ficar se atendo muito a essas questões históricas, políticas. Mantendo a enérgica política exterior de seu antecessor. Derrotou Alexandre Janeu da Judéia nas colinas de Golã por volta de 83, antes da Era Comum, e pouco depois enfrentou com sucesso as forças de invasão dos reis selêucidas Antíoco XII e Antíoco XIII, derrotando-os esmagadoramente entre 88 e 85, antes da Era Comum. Areta III ascendeu ao trono Nabateu pouco depois, e após expulsar os itureus das proximidades da cidade de Damasco, assumiu o controle desta cidade entre os anos de 84 e 72, antes da Era Comum. Eu estou falando dos reis Nabateus, mas é muito importante que, mesmo não sendo ainda um reino cliente de Roma, o contato com Roma já é muito vivo e muito presente já desde muito tempo nessa região. Isso é muito importante de destacar. Porque, muitas vezes, as pessoas imaginam que precisou que os romanos conquistassem efetivamente, pelo ponto de vista militar, a região, para que houvesse esse contato maior, mas nada disso, já estão em contato muito forte há pelo menos dois séculos. O reino dos Nabateus alcançou, então, sua máxima extensão abarcando toda a Transjordânia, a maior parte do Sinai, e toda a região de Haoran, no norte, desculpe, no sul da Síria. Então, vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma dimensão, essa seria a máxima extensão desse reino nabateu. E é importante destacar que, quando é convertido em província Arábia, muito pouco, vou mostrar um mapinha para vocês daqui a pouco, muito pouco vai se alterar da perspectiva das fronteiras do que vai ser a província Arábia. No entanto, a hegemonia dos nabateus na Síria não duraria muito. Em 72, antes da Era Comum, as forças do rei armênio Tigrano II, o Grande, demoveu dos nabateus o controle de Damasco e seus arredores. Embora três anos depois os armênios tenham evacuado suas tropas da cidade, Arendas III não tentou recuperá-la. Provavelmente, a guerra civil que eclodiu no reino da Judéia em 67, antes da Era Comum, são tantas as guerras ali na Judéia, então, uma específica, condicionou fortemente a decisão final do reino abateu, que contemplou a oportunidade de extrair benefícios notáveis com sua intervenção em favor de um dos dois lados. Então, sempre existiam conflitos entre os judeus e os nabateus. Então, no momento em que os nabateus estavam enfraquecidos, os judeus investiam. Nos momentos em que os judeus estavam enfraquecidos, os nabateus investiam. Uma coisa mais ou menos assim. Nesse movimento, acabaria arrastando a nabateia para um conflito direto com Roma, porque, nesse momento, a Judéia era parceira de Roma, e alcançando o status de Estado Cliente do Estado Romano. Joséfo, tanto nas antiguidades judaicas, quanto na guerra dos judeus contra os romanos, nos informa que, no ano 65, antes da Era Comum, as legiões romanas comandadas pelos legados de Pompeu entraram em Damasco, apropriando-se do coração da Síria. Então, um dado relevante. Emílio Scalros, legado do proconso, avaliou a situação na Judéia e nabateia e, finalmente, escolheu alinhar Aristóbulo a Roma, pretendendo ao trono da Judéia e rival de Herculano, o pretendente apoiado por Aretas III. Escauro pediu formalmente aos nabateus que resistissem seu apoio a Ercano sob ameaça de um ataque romano. Aretas III concordou, sendo logo depois atacado e derrotado pelas forças de Aristóbulo. Enquanto isso, em 64, antes da Era Comum, Pompeu chegou à Síria, convertendo-a oficialmente em uma nova província romana. Então, Pompeu tem toda uma movimentação de ocupação e de fundação ou refundação das cidades ali na região da Síria-Palestina e também na região da Nabateia. Em 62, antes da Era Comum, o proconso teve que retornar à Roma, deixando Emílio Scalros encarregado da situação. O legado, sem uma aparente razão concreta, abriu hostilidades contra Aretas III, liderando uma expedição contra seus domínios. A guerra não se concretizou. O rei Nabateu chegou a um acordo de paz, pagando 300 talentos de ouro. As forças romanas se retiraram depois de assegurar a lealdade e a disposição dos Nabateus como novos vassalos. Então, ficou esse jogo de domínio dos romanos na região, nesse momento, mas se mantendo ainda uma certa autonomia desses reis Nabateus como reis clientes romanos. Não havia uma necessidade de uma interferência direta romana nesse sentido, porque eles estavam conseguindo chegar num consenso. Eu sempre pego controles que não têm nada a ver para poder mudar. Aqui, só uma moeda. Esse é um momento importante. É um dracma de prata emitido por Aretas IV e o seu, vamos chamar assim, o seu primeiro-ministro, Sileus, que foi quem, na verdade, comandou. Eles fazem uma referência ao Boda II na moeda. A moeda não está muito bonitinha de se visualizar, mas aqui tem um monograma com as iniciais de Sileus e de Aretas. São as iniciais aqui dentro de uma coroa. Muito bem. Joséfo nos informa que, desde 1947 a.C., o reino dos Nabateus combateu ao lado das filas de Júlio César contra Pompeu. Então, ficou esse jogo também do que acontecia em Roma, refletindo ali naquela parte oriental. Logo na sequência, o Boda III torna-se um fantoche nas mãos de seu ministro-chefe, Sileus, o que se tornaria o verdadeiro governante da Nabateia durante a maior parte do reinado de Otávio Augusto em Roma. Então, como eu disse, essa moeda foi emitida em conjunto por Sileus e Aretas IV. Em 1924, antes da Era Comum, Sileus traiu Roma, causando grande destruição a um exército romano enviado para a Arábia Félix. Sileus foi duas vezes chamado para a corte de Roma, para dar esclarecimento do que estava fazendo aquilo. E em 6, antes da Era Comum, ele foi condenado por traição e pela morte de Obodas. Ele foi decapitado e seu corpo foi lançado da rocha tarpeia. Isso está em Estrabão, geografia. A instabilidade política na região voltou a crescer com a morte de Herodes, o Grande, em quarto antes da Era Comum. Então, foi uma outra confusãozinha política que se deu ali na região. Quando seu reino foi dividido entre os seus sucessores. Estrabão nos lembra que, forçado a escolher entre uma multiplicidade de pequenos estados judeus e Aretas IV, Augusto foi inclinado a se livrar do reino abateu. A nabateia foi anexada, sim, pela primeira vez como província. Estar sob a responsabilidade, estando sob a responsabilidade de um procurador imperial. Na sequência, Aretas IV, com respaldo romano, iniciou a segunda parte de seu reinado, considerado como o principal apogeu do reino dos nabateus. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro com esses reis nabateus, porque eu fico falando desses reis todos aqui, e muita gente nunca ouviu falar. Então, só para vocês terem uma dimensão, talvez fique mais fácil de visualizar qual é o rei e qual é o momento histórico que ele governou. Então, mais ou menos, acho que facilita um pouco o entendimento de vocês. A nabateia agora vai se converter em uma província romana. Em 22 de março de 106, da Era Comum, o governador da Síria, Cornélio Palmas, seguindo ordens imperiais, proclamou a anexação do reino dos nabateus ao Estado Romano na forma da nova província Arábia, desta vez de forma definitiva e irreversível. A anexação da Arábia não foi um movimento improvisado por parte do poder romano. Isso é importante destacar. Se tratou de um passo a mais no amplo programa expansionista elaborado pelo imperador Trajano e seu governo. Então, havia um plano de reorganização daquela região e não foi um caso excepcional envolvendo a nabateia que fez com que Roma, súbita e repentinamente, decidisse converter aquele reino em uma província. Não, estava tudo muito arquitetado. O poder romano considerou mais oportuno aguardar o falecimento do soberano para proceder à anexação ao invés de depor o rei, que já era velhinho. Então, falou assim, está bastante idoso, vamos esperar, porque é mais tranquilo. E assim aconteceu. Pouco depois da morte de Rabel II, Cornélio Palma marchou a partir da Síria com a Legião Sexta Ferrata, enquanto que a Terceira Sirenaica, são os nomes das legiões, marchou a partir do Egito, através da Palestina, reunindo-se aos prováveis contingentes auxiliares que o seguiram nas principais cidades da nabateia. Então, principalmente Petra e Bostra. Depois o Mateus vai falar da parte militar, ele vai falar um pouquinho, provavelmente, dessas legiões que ficavam estacionadas ali em duas cidades da Judéia. Então, só para vocês perceberem que essas legiões se movimentavam o tempo todo de acordo com as necessidades que os romanos entendiam. A consolidação dos limites e domínios romanos na região, além das pretendidas campanhas sobre a Armênia e o Império Parta, se encontravam entre as principais motivações da anexação da Arábia. Então, as pretensões sobre a Armênia e os conflitos com o Império Parta também mobilizavam os romanos para dominarem efetivamente a Arábia. Muito importante dizer que a aquisição da Arábia culminou no processo de provincialização do Oriente Romano, particularmente no entorno da província síria e palestina. Então, agora temos aqui a heparquia. Então, em 22 de março de, como eu disse, de 106, a província Arábia nasceu oficialmente, ocupando, a grosso modo, os reinos dos Nabateus. Então, essa aqui é a região toda, como eu havia mostrado anteriormente. Como eu disse, quase não se nota a diferença do mapa que compreendia o reino dos Nabateus. Em um dado momento, a Síria também fez parte do reino dos Nabateus, mas os romanos preferiram aqui criar a província síria e separar a província Arábia. As forças da Terceira Sirenaica se encarregaram da construção da maior parte das infraestruturas da nova província durante o período que se estendeu entre a sua anexação e a eclosão das guerras de Trajano com os Partas. A Via Nova Traiana, que tem sua construção através de seus marcos milhares em 111 da Era Comum, constitui possivelmente o melhor testemunho material de gestão romana da província Arábia, sob Trajano. Incorporando a seu traçado a antiga calçada real, construída pelos reis Nabateus, a nova via atravessou a Arábia em direção norte-sul procedente da Síria, atravessando Bostra e Petra, até alcançar os portos do Golfo de Acaba. Então, a Via Traiana é uma continuidade de vias que já é iniciada pelos Nabateus. Nessas mesmas datas, o Império Romano começou a emitir as primeiras cunhagens, proclamando a nova província. Do ponto de vista sociopolítico e urbano, a cidade de Bostra foi elevada ao estado de Muniquipium, o município, se traduzirmos para o português. Como eu disse, nós tínhamos Petra como capital. Então, Petra, apesar de ter deixado de ser a capital, foi objeto de adições arquitetônicas. Ela não foi abandonada e nem relegada ao esquecimento. Ela continua importante, desloca-se a capital. E uma grande verdade da importância de que Petra continua é que muitas adições arquitetônicas são feitas nesse primeiro momento. Como uma via porticada, um arco triunfal erigido em 114 da Era Comum. A cidade recebeu de Trajano o título de Metrópolis Arábia, conservando uma constituição própria de uma cidade helênica com aditamentos legais latinos que a equipararam em status a um Muniquipium romano. Por volta de 124 da Era Comum, recebeu o status de colônia romana. Um parênteses importante. Lá no Oriente, nós tínhamos uma profusão de cidades que já tinham uma vivência com o mundo helênico, com os reis selêucidas, que trouxeram uma lógica de organização de cidade dos gregos. Então, os estatutos jurídicos administrativos das cidades eram principalmente as polis, no início, e depois o município, e quando os romanos entram, colônia. Os romanos mantiveram habilidosamente a lógica grega de organização das cidades e adicionaram esse ingrediente novo, que era o estatuto de colônia para as cidades. E é interessante destacar que as cidades se rivalizavam muito ali naquela região. Então, uma cidade conseguir a elevação do seu estatuto para a colônia, para a metrópole, era motivo de muito combate entre essas cidades. Estar do lado dos romanos, ser aliado dos romanos, significava também que a cidade poderia ter o seu status jurídico-administrativo elevado. E também o contrário se dava. Então, a cidade que era inimiga dos romanos e se rivalizava com os romanos, imediatamente o seu status finalizava. Muito bem. Vou falar rapidamente da cidade de Petra, cujo nome hebraico é Requem, foi fundada pelos nabateus no século II, antes da Era Comum, e foi capital do reino nabateu em 106. Até 106, quando os romanos transformam a província em Arábia. A maioria das moedas nabateias foi produzida em Petra a partir de 100, antes da Era Comum. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico. O meu tempo... Eu tenho cinco minutos, então vou tentar, aqui em cinco minutos, mostrar tudo para vocês. Aqui é muito rápido. Os tipos principais das moedas de Petra batidas entre o século I a.C., antes da Era Comum, e dois da Era Comum. Vocês percebem aqui destacadamente Adriano e a deusa Tique, que era a deusa protetora da cidade. As moedas batidas em Petra durante o período da dominação romana seguiram o estilo nabateu. Isso é importante destacar. Depois é que elas foram se convertendo em um estilo mais romano, digamos assim. Então, vocês percebam que a deusa Tique aqui, a deusa protetora da cidade, está com a coroa de torres aqui, torreada aqui, sobre sua cabeça, mas o estilo é bastante nabateu. E aqui também dá para perceber. Então, Petra é metrópolis. As moedas batidas em Petra têm o estilo nabateu. Então, é o caso dessa moeda, emitida sob Trajane, que traz uma Tique em total estilo nabateu. Essa moeda apresenta duas cornucópias cruzadas no reverso e, acima, um monograma, que vocês podem ver ali, que significa metrópole, e tem a inscrição Petra Metrópolis. O tipo mais importante sobre as moedas de Petra é a representação de Tique. A deusa principal da cidade, que é identificada com Alate, a deusa nabateia da fertilidade. A próxima moeda, que eu vou mostrar para vocês, traz a deusa Tique, ou Tire, sentada em uma rocha, talvez simbolizando o penhasco em que a cidade está situada. Tique segura um troféu em uma clara alusão à vitória e estabelecimento de um controle romano na região. Não sei se dá para perceber aqui. Destaco essa moeda que vocês podem ver. Petra acessou suas emissões monetárias em 222 da Era Comum. Vou falar agora de Bostra. É uma cidade... Aqui, rapidamente, só o reverso com a inscrição Metrópolis, quando ela acende a condição de Metrópolis, quando Petra acende a condição de Metrópolis, há uma emissão comemorativa nesse sentido. E aqui é uma cidade que se romaniza muito rapidamente. A cidade de Bostra. Ela está só situada a leste das Transjordânia, em um local ainda chamado Basra. Com a incorporação do reino nabateia e sua transformação em província da Arábia, por Trajano em 106, essa cidade tornou-se a capital da província. De acordo com Allan Stein, o primeiro título que a cidade recebeu foi a nova Bostra Trajana. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui uns gráficos com os tipos principais das moedas de Bostra. Então, nós temos aqui, muito claramente, Trajano aparecendo nas moedas. Temos também uma Artemis de Perge, que também é representada nessa moeda, e Camelo, aparece muito. Então, aqui, só para vocês perceberem, nós temos também a representação de águia e outros elementos mais. A mão é uma representação também, assim como os estandartes das legiões romanas. Diversos tipos iconográficos são representados sobre as moedas dessa cidade, incluindo o camelo, que sempre simbolizou a região, porque esse local sempre foi passagem das caravanas. O camelo aparece representado sozinho nessa moeda que eu mostro para vocês. E, ao lado da representação da Arábia, nessa moeda seguinte aqui. Tem ele aqui. E aqui é a própria Arábia. O meio-torso de Arábia é representado flutuando na moeda emitida por Adriano. Como vocês podem ver aqui, é a Arábia que está sendo representada aqui, escrito Arábia embaixo. Segundo Jacob Mechorer, o camelo é também representado sobre as moedas produzidas por Trajano em Roma para marcar o estabelecimento da província da Arábia. Eu ia colocar aqui para vocês, mas há tanta moeda para vocês verem que podia se tornar algo enfadonho. Até aí nosso tempo é curto. Lá em Roma, Trajano também emitiu moedas com a representação do camelo. Para marcar o estabelecimento da província da Arábia e, por Roma, ter submetido o reino Nabateu em um contexto similar. Nas moedas republicanas romanas de Escauro, depois de 1961, antes da Era Comum, Areitas III, o rei dos Nabateus, é apresentado ajoelhado em submissão e o camelo está ao seu lado, representando a região. Então, o camelo sempre representa essa região. Então, a próxima moeda, rapidamente, para finalizar, possui um esquema iconográfico bastante interessante. Ela apresenta três estandartes, o vexila, com a águia legionária no topo do estandarte do centro. Não sei se dá para ver bem na moeda. À esquerda, uma mão, e no topo do estandarte da direita, nós temos uma coroa. Então, a coroa aqui, à esquerda de vocês, e a mão aqui. Essa legião estacionou em Bostra e deixou sua marca sobre o culto praticado na cidade, assim como nas moedas dessa cidade. A moeda seguinte, rapidamente, só para poder finalizar, ela apresenta o tipo singular da Artemis de Perdi. Segundo o Goodenough, este tipo foi, durante a primeira metade do século XX, atribuído à cesareia, lá da Capadócia. Mas estudos posteriores mostraram que essa moeda foi produzida em Bostra. É interessante notar, porque é uma divindade que é cultuada naquela região da Capadócia. E, mais uma vez, as legiões romanas trazem deuses que não são do escopo daquela região para serem cultuadas na região. E, muitas vezes, esse culto, essa religiosidade, fica bastante firme em determinadas cidades. Sob Alexandre Severo, essa cidade foi elevada à condição de colônia. E, sob Felipe, o árabe, de 244 a 249, essa cidade conquistou o título de metrópolis. As emissões de Bostra cessaram com Erênio e Etrusco e Hostiliano no ano de 251 d.C. A última moeda que mostrarei a vocês, essa daqui, é emblemática para pensarmos esse amaranhamento cultural existente entre romanos e locais. Ela traz representada a divindade mais importante do panteão da cidade, dos Ares, um deus nabateu. Somente após Adriano, dos Ares, foi representado nas moedas de Bostra. É muito interessante, porque esse esquema iconográfico, eu coloquei uma moeda de uma outra cidade aqui, Cesareia, é representado em diversas cidades. É o imperador arando a cidade, no ato de fundação da cidade. E acontece o mesmo, apesar da moeda estar bastante carcomida, não dá para visualizar, o bronze foi bastante judiado aqui pela ação do tempo e do contato com o solo, mas aqui dá para perceber que o imperador está aqui arando o solo nesse esquema iconográfico. A grande diferença, ao invés de ter o estandarte militar atrás, tem o templo da divindade dos Ares. E aqui está o nome da cidade. Então, eu ouso dizer que nós temos aqui um emaranhamento representado. Os locais, eles tinham a intenção de demonstrar a sua lealdade aos romanos ao representar o esquema iconográfico que demonstra a fundação da cidade romana, mas, por outro lado, sutil e habilidosamente, essa elite local da cidade colocou o templo do seu deus principal e os romanos sabiam jogar muito bem com essa lógica entre elites locais e Roma, propriamente dita. Muito obrigado. Era isso. Obrigado. 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 Obrigado.